As nuvens foram-se acumulando no horizonte do regime, quer no plano interno, quer no plano externo, com especial incidência no tema dos territórios ultramarinos. E a começar pelo chamado Estado da Índia, o quadro agravava-se em meados dos anos 50. Em Bandung, e após uma já longa luta contra o predomínio branco, consagra-se definitivamente a tendência que no pós-guerra visava o fim dos impérios coloniais. Liderados por Sokarno, Neru e Nasser, os povos de cor da Ásia e da África revoltavam-se contra o poder do norte do mundo, exigindo liberdade e independência, respeito pelos direitos humanos consagrados na Carta das Nações Unidas. Contra estas aspirações, era difícil a Salazar descobrir grandes argumentos na anacrónica realidade das colónias, que ele, aliás, não quis conhecer diretamente. Nunca passará do aeroporto, onde apresenta cumprimentos aos presidentes, cujas visitas prefere patrocinar. Carveiro Lopes vai a Moçambique, pouco mais de um ano após a Conferência de Bandung. É presidente há cinco anos, desde 1951, quando, tentando iludir a pressão das Nações Unidas, Portugal passa a chamar províncias ultramarinas aos territórios que até aí designava por colónias. Esta palavra, tal como império, será excluída da linguagem oficial. Em Moçambique, o presidente falará de províncias e de ultramar. As novas palavras e algumas reformas não trazem mudanças que anulem as críticas ou beneficiem diretamente as populações. A ordem social continua a distinguir entre brancos e pretos e estes entre os indígenas e assimilados, conforme a lei do indigenato. Foi um documento feito com a melhor das intenções, mas que depois, naturalmente, se transformou numa verdadeira barreira à integração das populações. O número de assimilados por 1960 era ridículo em relação à totalidade da população. Todo ano de vida que soubesse ler e escrever, fizesse o exame de instituição primária e tivesse uma vida que fugisse ao comum dos usos e costumes nativos, passava a ser considerado um assimilado. Era assimilado a branco. Havia aquela situação de que os assimilados deviam estar na zona dos brancos. Então, a minha mãe, quando me acompanha, de Búzio para a beira, entramos no barco, a minha mãe estava na zona dos indígenas e eu estava na zona dos assimilados. Mas eu fiquei muito chocada. Era preciso saber falar bem português, era preciso não falar as línguas nativas, como diziam a língua dos pretos, que era a língua de cão. Na Guiné, na altura, havia dificuldades enormes, havia até separação de classes sociais, havia grupos considerados por civilizados e outros considerados indígenas. Havia caderneta do indígena, peça de bilhete de identidade. E há bilhete de identidade. Eu tenho uma na era colonial de três folhas, mas para conseguir aquilo, um amigo tinha que ter a quarta classe. Além da quarta classe, querem saber mesmo na administração como é que a pessoa vive. O assimilado, portanto, era o elemento mais aproximado aos brancos. Podia conversar com eles, podia, quando for necessário, mesmo ser admitido a uma mesa, se há uma... Há um convívio qualquer. Ser assimilado dependia do governador do distrito e de um conjunto de requisitos do âmbito escolar ao social. Julgando-se nas condições necessárias, o africano sujeitava-se então a um processo burocrático em que pedia para ser assimilado, declarando já não praticar os usos e costumes indígenas. Aqui, Lourenço Marques, para ter este documento, tinha que ter quatro testemunhas. O meu avô arranjou quatro testemunhas e cada testemunha tinha que ser pago 20 escudos. Para poder ter... E com este documento já, bilhete de identidade assimilada, já podia fazer exame da quarta classe. Então, a partir da quarta classe, desse documento, eu já sou assimilada. Quer dizer, eu já sou branca, já posso estar do lado dos brancos. Então, já não posso estar com as indígenas. Havia uns moçambicanos que tinham cultivado a assimilação. Se faziam assimilados. Quer dizer, quando viam os outros, viam que os outros eram de classe inferior. Esse não foi assimilado. Portanto, não é igual a mim. O caráter multirracial das colônias portuguesas, tal como era apresentado pelo governo, surgia sempre sublinhado em reportagens estrangeiras, onde a imagem de convívio racial era invariavelmente afirmada por oposição ao apartheid, em vigor na África do Sul. Éramos dois, era eu e uma portuguesa. Ela ganhava o dobro do meu salário, mas ela não tinha nem sequer a quarta classe. Mas eu já estava no segundo ano de círculo preparatório, mas não é que eu era mais habilitado, mas infelizmente ganhava menos. Uns eram chamados de enfermeiros do quadro europeu e o outro eram enfermeiros do quadro indígena. Mesmo os mestiços que gozavam da nacionalidade portuguesa, da cidadania portuguesa, passavam para o quadro indígena, onde ganhavam um terço ou um quarto do que ganhava o enfermeiro do quadro europeu. De modo que eu perguntei ao Brito, como é que eu, com mais instrução, ganho menos? Eu disse, qual é a sua dúvida? Você é preto. Eu disse, mas eu sou português, então não está dito aqui, identidade, cidadão português, como é que é? Ele disse, não, isso está escrito, mas tu tens dúvida que és preto? Eu disse, não, não tenho dúvida. Então pronto, isso é isso. Ela é branca, tem que ganhar mais. Havia separação. A separação natural e sem brutalidade. É claro, mas havia. E como de costume, sem paternalismos nem nada, tínhamos amigos de cor. Mesmo os mestiços, em alguns locais, fundamentalmente na beira, isso aconteceu comigo, não poder cortar cabelo num salão chamado Salão Chique, que não era nada de especial, mas era salão de cor de cabelo reservado aos brancos. Lugares em que não nos deixavam entrar, por exemplo, o Hotel Polana. Houve lugares onde eu fui expulso, mas do Hotel Polana eu nunca fui expulso, por uma razão muito simples, nunca usei lá entrar. Quando inauguraram o grande hotel, tinha lá uma piscina do grande hotel, era só para brancos, isso na beira. A beira foi ponto fundamental do racismo. Mais ou menos integrados na sociedade média branca, dominante, mais ou menos aculturados aos hábitos europeus, os chamados civilizados eram muito poucos. Em Angola, no final de 1958, os assimilados eram menos de 60 mil, para uma população superior a 4 milhões de pessoas. Em Moçambique e na Guiné, as percentagens eram ainda mais baixas. Fosse por incapacidade ou desinteresse na elevação pela escolaridade dos africanos, a orientação colonial permitiu apenas a formação de um pequeno número que recebeu a cidadania portuguesa e assim pôde ascender na escala social. Professores, enfermeiros, funcionários, profissões existentes sobretudo em áreas urbanas. A grande hipocrisia da época, que era que Portugal tinha feito um colonialismo, uma colonização diferente de todas as outras potências, que não havia racismo em território português, a prova é que havia negros, brancos, mestiços, vivendo harmonicamente, mas o que é certo é que o papel social, o lugar de cada um, era determinado pela sua pele. A pele funcionava como um uniforme. E, portanto, cada um sabia até onde podia ir. Nos filmes de propaganda, Portugal reagia à pressão internacional, mostrando uma imagem das colónias, bem mais colorida. Os africanos surgiam abundantemente representados nos mais diversos escalões sociais e profissionais, patenteando elevados níveis de formação académica e técnica que não existiam de facto. Também o verdadeiro grau de integração racial estava longe de corresponder ao que as imagens sugeriam, e por vezes, através de verdadeiros quadros simbólicos. Porventura, mais eficazes do que caricaturas sobre a igualdade racial, eram alguns exemplos de integração cultural. O modelo de assimilação portuguesa aparecia na obra de um sociólogo brasileiro, criador do lusotropicalismo. Gilberto Freire falava de uma civilização resultante da integração de povos diferentes dos europeus, em que os portugueses se distinguiam de outros colonizadores. No termo da luta, dizíamos, a relação entre cavalo e cavaleiro. Há homens que gostam do seu cavalo, gostam de andar a cavalo, gostam e tratam, mas o cavalo fica embaixo e o patrão senta em cima. É isso que as pessoas diziam, nós não queremos essa relação de cavalo e cavaleiro. O negro tinha medo do branco. Algumas vezes considerava-se entrar no branco em Deus. por outras razões, Deus porque ele tinha carro, por exemplo, fabricava uma bicicleta e que o negro naquela altura não tinha esse poder nem essa capacidade. Havia um sentimento realmente muito forte de temor, de respeito, respeito temeroso para com... Não havia realmente aquela aproximação que se pensaria. Claro que no meio disto tudo há exceções. Havia aquelas famílias brancas que tratavam os seus criados negros, porque toda a gente não havia criadas brancas, nem criados brancos, eram todos negros. E tratavam-nos bem, com carinho, com amizade. As senhoras Marias tornavam-se todas as senhoras Donas Marias quando atravessavam o Equador. Era o que diziam elas. Depois, quanto mais baixo era o estrato social, mais... Aquilo de ter três, quatro criados, pessoas que toda a vida tinham servido, de repente viam-se armadas em patrões. A divisão começava no ensino, na educação diferenciada a partir da infância. E tendia a perpetuar dois mundos. Por debaixo da imagem de harmonia racial, aparecia o atraso em que vivia a generalidade dos negros. Pobres e analfabetos não eram considerados cidadãos portugueses, pelo que não tinham quaisquer direitos. Os indígenas estavam fora do... Não podiam ter advogado, só que uma autorização especial, que era muito complicado. E eles eram julgados nas regidorias e nos tribunais próprios, nas administrações. A vida dos indígenas dependia totalmente de patrões e autoridades, que os identificavam por cadernetas próprias. Qualquer trabalhador indígena que vem do Mosec para a cidade branca, quando regressa, tem que levar um cartão. Esse cartão tem uns 30 dias do mês e, então, em cada dia, tem que levar a assinatura do patrão. Ele vai dizer que ele foi trabalhar. Se por qualquer motivo ele não tiver aquela assinatura, for apanhado na rua por uma polícia, podia ficar preso dias consecutivos, até, por exemplo, os patrões reclamarem. Quantas vezes já esteve nessa situação de ser apanhado à noite? Ou apanhava 24 promotoadas, ou apanhava 60, ou apanhava 48, etc. Estava estabelecido que ele mandava-se comprar uma caderneta e o patrão, vamos lá, a entidade patronal, é com isso que havia que lhe dava uma caderneta, digamos assim, um estatuto. Os nomes das pessoas eram, os negros eram normalmente dados pelos patrões. O patrão admitia um empregado, ou um empregado para casa, e como é que te chamas? O gajo lá dizia um nome africano, não, agora vais te chamar André, ou Joaquim, ou qualquer coisa no género, ou às vezes coisas esquisitas. O patrão, o comerciante, os brancos em geral, eram em si mesmos o poder. No entanto, em Angola e Moçambique, o relacionamento entre brancos e negros apresentava características próprias de cada uma das colonizações, e também influências de países vizinhos, como por exemplo, a África do Sul. Algumas destas discriminações eram na época comuns a outros países, incluindo os estados norte-americanos, onde os negros eram igualmente segregados nos autocarros públicos, e pareciam até suaves, quando comparadas com a violência que frequentemente simbolizou o exercício da autoridade junto das populações africanas. Olha, talvez este aqui está a mover, e este aqui não, este é a brancadora, que fiz isto. Olha o dedo. 350 brancadores. Se você não acabar esses 160 metros de comprimento, então logo você conta brancadores. Você começa desde, logo da manhã, às 6 horas de catana, até 18 horas de catana nos mãos. Talvez houvesse um castigo ou outro corporal. Não digo não. É claro que oficialmente eu desconhecia todos esses assuntos, quer oficialmente, quer particularmente. Nenhuma dessas autoridades falavam comigo acerca disso. Eu não vi orientações escritas, mas nós sabemos que na prática era o que vigorava. A autoridade administrativa fazia uso da forma, isso dependendo, muito importante, da sensibilidade de cada um. O indivíduo rouba um burgo. Leva uma advertência. Daí uma temporada rouba o outro. E o anunciador chamava e dizia talvez tu agora és gatuno e dizia paga aí 6 palmatuadas em cada mão. Ficava o castigo dado. Eu nunca mandei dar palmatuadas e havia colegas meus que serviam da palmatuária. Eu como lhe disse o meu castigo era duas bafotadas e dois pontapés no rabo diziam e estava tudo certo. Não podia mandar pegar uma folha de papel 25 linhas, lavrar um alto de notícia despachar, etc., porque não tinha funcionários para fazer isto. Nem para uma centésima parte dos casos tinha de julgar. E de duas, uma. Ou não julgava de maneira nenhuma ou julgava de uma maneira que naquele tempo era aceitável. Os pais naquele tempo batiam nos filhos. De acordo com a legislação, administradores e chefes de posto servidos por polícias, os cipaios, eram a base da autoridade e da justiça. Muitos deles consagraram os castigos corporais que não existiam na lei. Eu sei de muitos casos de senhoras quando eles não ou partiam muita loiça ou não eram tão diligentes como isso a lavar ou não passavam devidamente a camisa do patrão e tudo isso, que não evitavam a dizer ai, ai, tu estás a precisar que eu te leve ao senhor administrador, estás. Havia também os chefes de posto e os aspirantes que dominavam postos nos centros urbanos onde eles eram verdadeiramente os donos dessas populações. O chefe de posto dentro dos nativos era ao mesmo tempo presidente da república, chefe do tribunal, era tudo. O chefe de posto é que devia resolver tudo. Isto é interessante. Era quase total a autoridade que tinham sobre as populações, os administradores de circunscrição e os chefes de posto. Contribuições muito vastas controlavam toda a vida de aldeias e povoações. Da ordem pública à atividade económica e laboral, da saúde à limpeza de estradas, competindo-lhes realizar o censo populacional e cobrar uma taxa anual exigida aos indígenas, o imposto de palhota. Isto quando se limitavam a agir dentro da legalidade. O meu sogro, o senhor João Gil, pastor e também protestante, eu via todos os sábados a entidade portada administrativa portuguesa em Teixeira de Sousa ia lá na casa do senhor João Gil a recolha de ovos, de cabrito, de tudo que é coisa. É recolher semanalmente aquela missão tinha que dar essas coisas. Isso é obrigação, não é uma doação. O sistema assentava numa desigualdade influenciada naturalmente pela conduta pessoal de cada um dos agentes da autoridade. Os africanos desconfiavam da imparcialidade de um poder que fazia parte integrante do mundo dos brancos e assim acentuava o fosso já existente entre os dois universos. os negros eram outro mundo e sobretudo da parte do branco via no administrador na autoridade uma pessoa que os protegia. O próprio comerciante fazia a sua justiça. A justiça era feita pelo próprio comerciante e já não precisava recorrer ao chefe do posto administrativo. Havia aqueles comerciantes que se utilizavam a força do chefe do posto para cobrar o dobro o triplo daquilo que a pessoa tivesse recebido. Mas também não deixou de haver comerciantes sinceros e honestos. Os comerciantes levavam os seus produtos em troca a população vende e compra assim sucessivamente. Mas enquanto está de correr o mercado se você deve na loja do senhor fulano em pleno mercado os comerciantes estão a bater as pessoas e o chefe do posto está a ver. Quando por algum motivo a dívida não era satisfeita naquele tempo havia cenas incríveis de violência executadas eu assisti efetivamente a cenas dessas. O comerciante chega sabe que nessa aldeia ele trazia um caderno onde tinha apontamento das pessoas que o devia chega na aldeia para começa a chamar uma pessoa de cada vez e quando essa pessoa chega a pé dele não pergunta bate-o dá-lhe porrada e no fim diz-lhe estou à sua espera que amanhã ou depois tem que aparecer na loja para pagar. os comerciantes eram uma peça central no sistema de relacionamento dos africanos com os colonos nas povoações ou no mato os cantineiros comercializavam todo o tipo de produtos desde alimentos a vestuário vendiam as mercadorias ou trocavam-las por géneros produzidos pelas populações segundo sistemas de crédito que eles próprios definiam os comerciantes tinham a mania de pagar com papel um vale eles iam lá entregar as suas mercadorias e eles disse a senhora toma lá um vale depois vieses cá a comprar tu recebes a gente desconta no vale e também havia comerciantes portugueses ladrões mas também havia comerciantes portugueses muito honestos e que foram muito estimados por essas populações africanas em Angola ouvi falar de muitos casos em que as pessoas abusavam e abusavam bastante porque também eu penso que o sistema o sistema que existia na altura também lhes permitia levavam por exemplo emprestavam os mercadores e cobravam às vezes a dobrar e se não encontrasse um chefe de posto que um chefe de posto que atuasse como devia ser e tal e eles abusavam sem estatuto de cidadania que lhes conferisse direitos os negros dependiam dos escrúpulos da autoridade portuguesa fosse política económica ou policial nas estradas nas fazendas nos caminhos de ferro o trabalho forçado era nos anos 50 uma prática comum embora formalmente proibida tornou-se uma característica emblemática da colonização quer sob a forma de contrato ou imposição administrativa quer como medida correccional ou disciplinar castigos normais eram eram a base de porrada tudo é a base de porrada você levou porrada fica uma semana de castigo na povoação capinar ou à volta de secretaria onde a residência do chefe de posto administrativo ou então no campo de aviação os indivíduos que não cumprissem eram detidos é uma maneira de dizer iam prestar trabalho gratuito postado ia para o contrato oficial ou ia para para o serviço das limpezas das estradas e para isso tudo ainda fui apanhar isto ainda fui apanhar presos que andavam com as pedras com as pernas com bilhotinas e com bolas andavam para a limpeza da cidade para trabalhos de capinagem no campo de aviação que já havia um campo de aviação em teto eu ainda vi gente em Lorenzo Marques com garilhas nos pés a trabalhar ainda vi os nomes podiam variar mas o sistema era o mesmo desde os centros urbanos mais desenvolvidos como Lubando ou Lorenzo Marques até aos confins mais remotos e com pouca presença portuguesa como Uniaça em Moçambique ou Leste de Angola fazia estrada fazia as pontes fazia aqui não ganhava nada há vezes que o sopa pede para as pessoas a ele lá no trabalho se eles vão assim não amar a pessoa mas se alguém te dar eles filarem aquilo é xocotar hoje vai amarado os meus pais comentavam de sofrimento porque na zona onde nós vivíamos recortava recortava-se tanta gente para trabalho forçado nas zonas do chá na alta zambésia e recortava-se também mão de obra para a zona baixa portanto ao longo do rio zambésia para trabalho da cana sacarina produção da cana sacarina para fábricas de açúcar produção de açúcar então este comentário era forte porque as pessoas iam para lá ficavam seis meses e voltavam e quase que não recebiam nada a maioria dos meus irmãos trabalhavam nas estradas à força havia equipas desse pai que vinham recortar gente para irem fazer estradas então essa atitude criava o ódio depois de visitar Angola no final da década de 40 Henrique Galvão então inspetor das colónias apresentou um relatório numa sessão secreta da Assembleia Nacional onde afirmava que só os mortos estavam isentos de trabalho forçado o futuro dissidente do regime denunciava um sistema assento no trabalho compelido pago ou gratuito e em que o próprio Estado recrutava mão de obra para empresas particulares pude eu próprio verificar depois quando me foi dado intervir na década de 60 que muitas das coisas que ele disse correspondiam exatissimamente aos factos agravados entretanto com os anos que tinham decorrido o fazendeiro chega ao chefe do posto faz contrato precisa de mil homens pronto que tipo de contrato que faziam com o chefe do posto ninguém sabe cada aldeia cada soba tem que apresentar X pessoas e o soba vai na aldeia ali o soba nomeia o soba aí já não tinha outra alternativa é só chegar o fulano e fulano e fulano e fulano vão se apresentar no dia tal na povoação para ir no contrato 12 meses um ano ao fim do ano recebeu o seu ordenado e tinham então durante os meses que trabalhavam tinham o seu sustento tinham farda roupa roupa para vestir na fazenda alimentação era alimento mesmo selecionado só para aquelas pessoas era condições sub-humanas que eu posso dizer isso meu nome é Miguel Nunes eu trabalho em Ouija e de Ouija do Catezi trabalhando de 6h até 6h de noite como um trabalhador não só os homens são forçados para trabalhar eles forçam até os jovens os jovens trabalham em plantações e não há chance de ir à escola eles são dois fulhos a semana dois copos de flúor um copo de rádio dois spoonfuls de açúcar e um copo de café eles dormem sem uma matra o contrato existia em Angola e Moçambique organizado entre salvas chefes de posto e funcionários autorizados pelo Estado a recrutar trabalhadores os angariadores de quem se dizia que compravam brancos para vender pretos os próprios indivíduos que tinham digamos as roças de café para onde eles iam trabalhar muitas vezes tinham comércio e nesse comércio iam procurando dar-lhes crédito e então eles iam lá iam a crédito buscar coisas que precisavam e depois quando chegava ao fim de contratos já tem muitas vezes compravam coisas que não precisavam por exemplo havia indivíduos que compravam frigoríficos para coisas que não precisavam nas suas palhotas A economia das colónias assentava sobretudo no setor agrícola que ocupava a maioria da população indígena e nomeadamente em culturas obrigatórias impostas aos camponeses caso do algodão que tanto em Angola como em Moçambique conheceu nesses anos grande difusão outros produtos como a cana do açúcar o sisal as madeiras e o café de que Angola se tornara o terceiro produtor mundial eram pilares importantes da política económica dos anos 30 produzir e enviar para a metrópole matérias-primas que depois de transformadas pelas indústrias portuguesas abasteciam os mercados ultramarinos o ato colonial é o documento que estabelece esta política de solidariedade económica entre Portugal e as suas colónias um modelo que o governo altera em função do expansionismo económico do pós-guerra e o simultâneo movimento descolonizador as relações eram completamente normais que eu saiba não havia qualquer animosidade entre brancos e pretos não havia nem entre brancos ou entre pretos era difícil ficar indiferente quando se via uma pessoa levar 100 palmatuadas nas mãos e quando as mãos rebentavam e sangravam as pessoas as restas palmatadas eram dadas na sala dos pés e as pessoas caíam de rastros para a cadeia castigos corporais existiram eu próprio os mandei aplicar o símbolo da administração colonial nessa altura aqui na Guiné que eu falo que é a minha experiência era palmatória não há que esconder era palmatória a sensibilidade das pessoas em relação aos castigos corporais há 50 anos não era a mesma de hoje havia administradores maus e havia outros que eram muito eram muito amados pelo povo o português nunca respeitou o negro o governo de salazar disse que nós todos somos portugueses agora se somos portugueses por que que há diferença? era necessário elevá-los elevá-los levantá-los da sua civilização pouco civilizada e levantá-los para fazerem parte de uma nação como era Portugal muito trabalho muita porrada muita comida e pouco dinheiro vou estar a ouvir sim senhor acabou vá trabalhar vai a empertada não acabou ali pumba pumba você mora o senhor está a ver é que fomos massacrados maltratados apesar de tudo o relacionamento humano era incomparável nos territórios portugueses por exemplo em relação à África do Sul havia também brancos bons e eu lamento esses bons brancos terem sofrido por causa de outros